Hoje nós vamos falar do concurso Tchaikovsky, aquele que é, no cenário internacional, o concurso de música mais importante do mundo. E digo mais importante, mais ainda que o concurso Chopin, sobre o qual falamos no último encontro, porque no concurso Tchaikovsky são contempladas outras categorias além do piano. E, diferente do concurso Chopin em Varsóvia, que centra a sua disputa exclusivamente na obra de um único compositor, Chopin, o concurso Tchaikovsky abre espaço em suas diferentes fases para obras de diversos compositores. Os músicos são avaliados tocando uma ampla gama de repertórios, peças solo, música de orquestra, interpretando Bach, Mozart, Beethoven, Prokofiev, Rachmaninov, dentre outros. É claro que Tchaikovsky está sempre presente, afinal, além de dar nome ao concurso, ele é o compositor mais importante e mais conhecido da Rússia. Com isso, ao contrário do que acontece no concurso Chopin, no qual os músicos ficam restritos a um único estilo, no Tchaikovsky eles navegam por uma diversidade muito maior de repertório. A União Soviética instituiu o concurso internacional Tchaikovsky em 1958, com o objetivo de demonstrar sua superioridade cultural durante a Guerra Fria. Após o sucesso do lançamento do Sputnik em 1957, o que evidenciava o seu avanço tecnológico, eles queriam reafirmar a sua liderança também no campo das artes. O concurso foi concebido para destacar o talento musical dos soviéticos e promover a cultura russa no cenário internacional. No entanto, a vida é feita do imponderável. Era dada como certa a vitória de um russo, ou pelo menos de alguém do bloco soviético, em cada uma das duas categorias iniciais. Nessa primeira edição eram duas categorias, piano e violino. Depois gradualmente, nas edições seguintes, é que foram sendo adicionadas as outras categorias como violoncelo e canto, mas nessa primeira eram apenas violino e piano. E em ambas, a escola russa, na verdade a escola ucraniana, mas isso é uma outra discussão, mas em ambas as categorias a escola russa era tradicionalíssima. Sendo assim, era barbada a vitória de um russo em cada uma delas. No violino eles levaram a melhor. Venceu, com medalha de ouro, Valery Klimov. No violino eles levaram a vitória de um russo em cada uma das caixas de La Cidade. No violino eles levaram a vitória de um russo em cada um russo. Mas a escolha de, na verdade, uma das caixas de Eiderio, que não, 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 não. Ele levou mais um russo em cada um russo em cada um russo em cada um russo em cada um russo. Amém. 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 Climov era nascido em Kiev, portanto um ucraniano, oriundo dessa escola de violino que deu ao mundo, Nathan Milstein, Misha Elman, David Ostrach e tantos outros artistas geniais que antes de serem soviéticos, faziam parte dessa tradição, uma tradição judaica ucraniana, mas isso é tema para um outro curso. O que nos interessa aqui é o que causou mais sensação na premiação da primeira edição do concurso Tchaikovsky, que foi a medalha de ouro para a categoria piano, venceu em plena guerra fria um estadunidense, Van Claiborne. Vamos contextualizar, a escola russa de piano era indiscutivelmente fortíssima, como já mencionamos antes. O primeiro concurso nos moldes modernos foi organizado pelo pianista e professor russo, Anton Rubinstein, uma figura central na formação dessa tradição pianística. A partir dessa tradição, a União Soviética podia se orgulhar de grandes nomes, como Alexander Zilotti, que foi aluno desse Rubinstein e do Liszt, Sergei Rachmaninov, que foi não só um compositor icônico, mas também um dos maiores pianistas de todos os tempos. E a lista de gigantes continua, incluindo Sergei Prokofiev, Vladimir Horowitz e tantos outros. Com esse histórico tão sólido, era certo e esperado que o vencedor deste primeiro concurso Tchaikovsky fosse um russo, um soviético. Mas, como eu disse, a vida opera no terreno do imponderável. Contra todas as expectativas, o prêmio foi conquistado por Harvey Lavan Claiborne, ou simplesmente Van Claiborne, um estadunidense. Não era apenas o fato de que, em plena Guerra Fria, o principal prêmio da União Soviética foi para um músico vindo do país que era o maior opositor do regime. O inesperado também estava na tradição pianística dos Estados Unidos, fraquíssima, se comparada à tradição russa. Um vencedor alemão, ou um francês, por exemplo, poderia ser algo cogitável, mas um estadunidense isso era realmente surpreendente. Foi um momento único. Como se o destino quisesse enviar uma mensagem clara. Os povos precisam se comunicar. Mensagem essa que ninguém entendeu até hoje. Aos 23 anos, Claiborne desafiou todas as expectativas com uma performance inesquecível, que na fase final incluiu o concerto nº 1 de Tchaikovsky e o concerto nº 3 de Rachmaninoff, que emocionou tanto o público quanto o júri. Música 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 A reação do júri foi tão intensa que eles quebraram o protocolo, aplaudindo Van Claiborne de pé, algo absolutamente incomum. Do público, Van Claiborne recebeu uma ovação histórica, de 8 minutos. Mesmo assim, a decisão final foi levada a Nikita Khrushchev, o líder soviético, na dúvida se eles deveriam prosseguir com a premiação ou se algum tapetão político seria a melhor saída. Foi quando Khrushchev disse a famosa frase, ele foi o melhor, então deem a ele o prêmio. Ao retornar aos Estados Unidos, Claiborne foi recebido como um herói nacional, com uma parada em sua homenagem pelas ruas de Nova York, coisa que nunca mais se repetiu. Sua vitória inspirou a criação do concurso internacional de piano, Van Claiborne, em 1962, no Texas, concurso este que está aí até hoje. A data da criação do concurso Van Claiborne nos Estados Unidos não é coincidência. 1962 era o ano da segunda edição do concurso Tchaikovsky em Moscou. Na ocasião, os soviéticos pareciam intuir que o prêmio novamente poderia ir para um estrangeiro, como de fato aconteceu, mas eles souberam contornar a situação. Resolveram convencer Vladimir Askenazi, que já havia sido o segundo lugar no concurso Chopin, de 1955, e o primeiro lugar no concurso Rainha Elizabeth, na Bélgica, em 1956. Então eles o convenceram a participar do concurso Tchaikovsky. O Askenazi relutou muito em aceitar, até porque, como ele relata no seu livro de memórias, ele não tinha grande afeição pela música de Tchaikovsky, música esta que certamente teria de ser interpretada ao longo da competição. Mas diante da enorme pressão das autoridades soviéticas, ele acabou cedendo. E com um concorrente tão forte inserido na disputa, o que aconteceu foi um empate no primeiro lugar, com a medalha de ouro sendo dividida entre o soviético Vladimir Askenazi e o inglês John Ogdon. Música 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 Foi nesta edição de 1962 que eles introduziram a categoria de violoncelo, e na edição seguinte, em 1966, as de canto. Mas as categorias vocais nunca chegaram a empolgar, e ao longo dos anos foi até sugerido que ele se tornasse um concurso à parte, nacional somente entre os russos. Música E é por isso, cantores tendem a construir as suas carreiras de forma mais gradual, muitas vezes fazendo parte das companhias de ópera, ou trabalhando em pequenos circuitos locais, antes de alcançar o reconhecimento internacional. O sucesso no teatro de ópera geralmente se baseia mais na conexão emocional e na presença cênica do que por conta dessas medalhas de concursos. Mas a terceira edição, de 1966, foi recheada de polêmicas. O violoncelista Gregor Piagtygorski, jurado da competição, criticou o formato, descrevendo o processo como algo humilhante para os participantes que não vencem. Ele afirmou que seria necessário encontrar formas alternativas de incentivar os jovens artistas de talento, sem desmotivar a tantos para se beneficiar a apenas um. A tensão política, que dividia o mundo em dois, outra vez se fez presente, através de uma disputa memorável entre o jovem prodígio soviético Grigori Sokolov, que tinha à época apenas 17 anos, e o americano Misha Dister, com 20 anos. Houve no júri quem defendesse que o Dister era superior, especialmente pela interpretação brilhante de uma sonata de Schubert e de uma redução para piano de Petrushka, do Stravinsky. Foi Dister quem conquistou o público russo, que o ovacionou até altas horas da madrugada gritando Bravo Dister, e lhe jogavam flores. A sugestão foi então a de dividir o prêmio entre os dois, promovendo outra vez um empate. Mas o maestro Walter Handel rejeitou a ideia, argumentando que dividir prêmios enfraquece o seu impacto. Então a maioria dos votos acabou escolhendo Sokolov. Quando o Askenazi venceu com empate o concurso Tchaikovsky em 1962, as relações culturais entre a União Soviética e o Ocidente estavam um pouco mais abertas. Ele conseguiu emigrar em 1963, após obter permissão das autoridades soviéticas, algo bastante raro na época. A decisão foi influenciada pelo fato de que ele já estava casado com uma pianista islandesa e, com o apoio do governo da Islândia, Askenazi obteve a cidadania daquele país. Já em 1966, quando Sokolov venceu o mesmo concurso, o contexto político era menos flexível. A repressão cultural do governo Brezhnev era bem mais dura. Durante esse período, as autoridades soviéticas restringiram viagens, especialmente para jovens artistas, como Sokolov, que poderiam usar aquela oportunidade para obter exílio no Ocidente. Sokolov, mesmo sendo reconhecido como um prodígio, permaneceu restrito a apresentações dentro do bloco soviético e, portanto, não teve a mesma chance de visibilidade internacional que tinha tido o Askenazi. A carreira internacional do Sokolov só tomou o impulso após a dissolução da União Soviética e, hoje, ele é um dos pianistas mais respeitados do cenário mundial. Ele detesta se apresentar junto de orquestras e as suas gravações e vídeos têm de ser captados em recitais ao vivo, com o público, porque ele também não gosta do ambiente do estúdio. Mas é um pianista absolutamente genial. A nossa história está só no começo. No restante desse pequeno documentário a respeito do concurso Tchaikovsky, eu avanço até os tempos atuais, passando por inúmeras polêmicas, acusações de corrupção e favoritismo nas premiações, até o recente banimento do concurso Tchaikovsky da Federação Mundial por conta da invasão russa à Ucrânia, o que já comprometeu a edição de 2023 e coloca em risco a plena realização da próxima edição, que será no ano de 2027. Por questões relativas a direitos autorais dos vídeos utilizados, eu não posso publicar aqui no YouTube o documentário completo. Se você quiser assistir a ele na sua integralidade, é só ir até a minha página, guiadosclassicos.com.br. Lá estão listados todos os meus cursos. E uma parte desse conteúdo é gratuita, como as três análises que eu faço desses concursos internacionais. Além dessa análise do concurso Tchaikovsky, você vai encontrar uma análise do concurso Chopin realizado em Varsóvia e uma terceira análise mostrando os artistas brasileiros que competiram nesses concursos e tiveram as melhores colocações. Me faz uma visita lá, guiadosclassicos.com.br.